Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como estão as minhas clusias. É essa totalmente verde e essa outra variedade maravilhosa. Duas plantinhas de fácil cultivo e que fica linda na decoração de ambientes. As minhas eu cultivo na meia sombra, mas elas podem ser também cultivadas ao pleno. Faço a rega somente quando o substrato está seco. E olha, elas estão sempre assim, sempre lindas, crescendo bastante. Tá cheia de folhinha nova. É uma planta super resistente. Essa aqui tem a folha bem verdinha, bem brilhante. Muito bonita. Olha como ela é linda. E essa aqui variegata maravilhosa também. Tem essas folhas que é um encanto. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu queria compartilhar com vocês como estão lindas as minhas clusias. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!